Ô Gleidson, vamos falar de tempo, já que o pessoal tá tanto, todo preocupado com chuvas? Vamos começar com a nossa meteorologia, chama a vinheta aí, o tempo hoje no ar, Gleidson. Muito bem, vamos começar com Minas Gerais, onde o meu amigo, o meu repórter do café, o Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari, mandou um vídeo esperando, vai chegar a chuva, e ela chegou mesmo, veja aí a chuvarada no cafezal do Maílson, do ar. Bom dia, João Batista, lá vem mais chuva, lá no fundo, lá já tá branco, já. Dezembro fechou com 490 milímetros aqui pra nós, João Batista. Janeiro já deu 28 ontem, e já tá vindo mais hoje. Abraço, valeu. Já chegou, João Batista, ó. E dá-lhe chuva. Já chegou mais chuva pra nós. E vai um pouco dessa chuva lá pros amigos do sul, né, que tá com a seca lá. Que Deus manda um pouco de chuva lá pra eles. Muito bem, Maílson. Aqui, ó, meu vizinho aqui, tô vendo as curvas de Nive, como é que se fala? Curva de Nive. Tá cheia d'água, vazando. Nossa, como tá chovendo. Bom, descendo de Araguari, Uberlândia. O Carlos Cossack tava na estrada. Olha aí, as chuvaradas que ele pegou ontem, perto de Uberlândia. Em frente. É água, João Batista. Muito bem, a meteorologia tá dizendo que, nesse final de semana, deve ser chuvosa em todas as regiões do país. Em todas, hein? Então, põe aí a manchete, ó. Fim de semana deve ser com chuvas em todas as regiões do país, diz a Folha. E é verdade. Nós temos uma imagem, uma tela, das acas, que é a Zonas de Convergência do Atlântico Sul, que é aquele rodomuinho que empurra a chuva. Então, são... Olha que imagem interessante, esse corredor de chuvas sobre o Brasil. Tá vendo aí? Vai desde Minas, né? Desde o Rio de Janeiro, desde o Espírito Santo, passando pelo Mato Grosso e entrando na Amazônia. E deixando sem chuvas o sul do país. Mas nós já temos outras... Outra informação que, com o Atlântico, tá voltando a se aquecer. Pode botar a próxima, Ney. Tá vendo aí? O Atlântico tá se aquecendo, mas ainda tem... E tá diminuindo o Laninha lá no Pacífico, lá no Peru. Tá vendo a esquerda, no Pacífico, a Laninha tá diminuindo. Temos ainda um resfriamento ali no litoral de Santa Catarina, Paraná principalmente. Mas a frente, no Atlântico, já tá se aquecendo isso tudo. Joga chuvas pra dentro aqui do país. O climatologista Luiz Carlos Molhão diz que agora começa 15 anos de muito mais chuvas, de ventos frios, muito mais frio, congeadas, inclusive, por causa das correntes atmosféricas que rompem, né? É tradicional isso, a cada 15 anos muda. As correntes atmosféricas trazem o frio lá do Alasca, aqui pra baixo. Então, nós vamos viver 15 anos de chuvas. E é isso que nós estamos vendo agora. Próximo mapa. Nós temos um mapa mostrando como é que fica a chuva, a situação, na verdade, de seca no Rio Grande do Sul. O vermelho aí é seca, forte, na Argentina, até o dia 14 de janeiro. Meu Deus. Então, até o outro sábado. Rapaz. Rapaz. E tem também um outro mapa mais longo. Já deu dia 31. Aí começa... Não, no melhor é nada. É chuva pra nós. Continua muito grave a situação do Rio Grande do Sul. Certo? O azul é chuva acima da média, verde é mais ou menos, né? E o marrom ali é nada. Ausência de chuva. Parece que tem um bloqueio ali bem em cima do norte do Rio Grande do Sul, gente. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas. A Virginia Alves, editora de Clima do Notícias Agrícolas, traz essa informação baseada no Instituto Nacional de Meteorologia. Diz o Notícias Agrícolas. Rio Grande do Sul em emergência com estiagem e região central do Brasil tem preocupação com excesso de chuva. Acabamos de mostrar a faixa vermelha de chuvas aí. Mais de 40 municípios sentem os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul e a chuva não deve chegar nos próximos sete dias. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Vamos mostrar como é que está em tempo real agora o satélite NOA. As chuvas sobre o Brasil. Olha, está igualzinho à tela anterior, só que isso é, vamos dizer assim, é de verdade, né? É o satélite em tempo real. Tem um corredor de chuvas agora sobre Minas, entrando no Goiás, Tocantins, muita chuva lá na Bolívia, também chuvas no norte do Pará, no Maranhão, chuvas na Bahia e nada no Rio Grande do Sul, nada no Paraguai. Situação difícil, hein? Vamos ao boletim da Climatempo saber das máximas e mínimas desta quinta-feira. Uma área de baixa pressão na altura do sudeste deve trazer chuva para praticamente toda a região nesta quinta-feira. Os maiores acumulados vão ficar registrados no sul de Minas e norte de São Paulo. Há alerta para possível deslizamento de terra e também enchentes. Chove forte no leste de Goiás, metade norte do Mato Grosso, boa parte de Rondônia, Acre e Amazonas. Em compensação, no sul do país e também no Mato Grosso do Sul, o tempo fica aberto, só aparece entre poucas nuvens no céu e não chove em nenhum momento. Já na metade leste do estado da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, as pancadas vão ser isoladas e acontecem mais no fim do dia. Em relação às temperaturas, o dia começa com 17 graus em Porto Alegre e pode chegar a fazer 30 graus de máxima em Cuiabá e 31 em Salvador. Muito bem, o Lucas, não sei exatamente o Lucas de onde, você é Lucas, tem que dizer, sobrenome de onde. Dizendo que está há três anos, temos três anos seguidos de Laninha, ajudando o Nordeste, o pessoal do oeste da Bahia principalmente, lá no Mato Piba e prejudicando o Rio Grande do Sul. Mas está virando, vira agora. Na mudança aí, desta safra, já começa a entrar a zona. Não entra no El Ninho, entra naquela fase intermediária ali. É o que informa também o climatologista Luiz Carlos Molion. Pode buscar no nosso site o Tempo e Dinheiro, põe ele no busca e você encontra todas as explicações técnicas desse climatologista extremamente importante para o Brasil, que é o doutor Luiz Carlos Molion, amigo nosso aqui do Tempo e Dinheiro. Muito bem, agora vamos saber como é que fica o tempo para os próximos sete dias. É importante esse momento. Vamos ao programa Cosmos, Cosmo, do Instituto Nacional de Meteorologia. A partir de amanhã, Gleidson, sexta-feira, pode soltar aí. Não tem nada para o Rio Grande do Sul realmente. A chuva está naquela faixa, ao sábado, lá de Minas, Mato Grosso, domingo 8. Nada lá embaixo. Tem um devorteio ali. É o tal das acas. Nove, dez. Dez, parece que vai trazer uma umidade, mas tem aquela frente ali, está vendo, da Argentina chegando dia 12. Então, mas será que ela sobe? Paramos aí, porque são sete dias, os computadores conseguem descrever, fazer, traduzir em imagens as previsões do tempo. As previsões do tempo. Nós temos que ver de novo, porque parou no dia 12 ali e parece que a coisa não vai. Então, vamos lá. A partir de amanhã, sexta-feira, sete, sábado. Muita chuva em Minas Gerais, muita chuva no Goiás. Dia 8, domingo. Tem déu em Minas, tem déu no Mato Grosso. Nossa senhora. Dia 9, 10, continua aberto lá embaixo e a chuva continua batendo em Minas Gerais. Dia 11, quarta-feira, 12, quinta-feira. E nada de chuva para o Rio Grande do Sul. Somente aquela faixa ali na Argentina com tendência de subir a chuva. Fala-se, pois é, acabamos de informar que seria só no dia 14. Vamos acompanhar. Não sei se a soja vai resistir. Eu vou levar isso já já para o meu amigo e irmão, o Amir Blandalizzi, que vai falar conosco, vai fazer conexão conosco direto do Oeste de Mato Grosso.